E a gente sabe que o mês de novembro foi dedicado ao combate e prevenção do câncer de próstata, o segundo tipo de câncer que mais mata os homens, ficando atrás somente do câncer de pulmão. E você sabia se diagnosticada no início, a doença pode ter 80% de chance de cura? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Uma doença silenciosa. Gonçalo recebeu o diagnóstico de câncer na próstata mesmo sem apresentar nenhum sintoma. Fez uma cirurgia e conseguiu se curar da doença. Já fazem 11 anos isso, nunca mais tive nenhum problema. E na sequência da operação, eu não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio. Então, realmente, o preventivo, eu acho que é a base ou é alerta que a população tem que ter. Só em 2017 foram registrados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no país. Aproximadamente 13 mil homens morreram por causa da doença. O diagnóstico precoce aumenta em torno de 80% as chances de cura da doença. Mas é aí que está o problema. Muitos ainda não se convenceram que o melhor remédio continua sendo a prevenção. Geralmente os pessoal são assim, né, acho que é um negócio de sete cabeças, né, uma coisa mais assim, devem mexer com a parte sexual do homem, sei lá, não pode ser isso aí, né. É receio, né, tem medo, tem vergonha, né. Eu acho que é falta de cultura, é se informar mais e ver o benefício que esses exames preventivos te trazem futuramente. O câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens, ficando atrás somente do câncer de pulmão. Um em cada sete homens no Brasil terá câncer de próstata. Essa é a doença mais comum entre os homens que já passaram dos 50 anos e mata um brasileiro a cada meia hora. Por isso, de acordo com o médico, é muito importante vencer o preconceito e fazer os exames periódicos. O papel das mulheres são fundamentais nesse aspecto porque elas são habituadas a fazer os seus preventivos e elas incentivam os seus parceiros, seu pai, seu irmão a procurar fazer o preventivo. Os homens devem começar a monitorar a próstata a partir dos 50 anos. Pessoas com histórico familiar ou homens negros devem começar a partir dos 45 anos. É um exame indolor, é um exame que causa muito mais dor psicológica do que física. E é um exame de 5, 6 segundos, não passa disso daí. É o suficiente para que a gente, com a experiência, note se tem alguma coisa de errado ou não com essa próstata. Seu Mustafa é o exemplo de homem que se cuida. Há 30 anos ele se previne fazendo o exame de próstata. Nunca teve problemas e aos 83 anos de idade está vendendo saúde. Faça exame, faça porque é bom. É melhor prevenir que se... né? Prevenir ainda é o melhor remédio. É o melhor remédio, exatamente.